Dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, revelam que em São Pedro da Aldeia, na região dos Lábios, 74 mil pessoas estão aptas a votar este ano. Isso mesmo. Os dados também revelam que a maioria dos eleitores é formada por mulheres. E menos da metade dos eleitores possui ensino fundamental completo. Acompanhe. O comércio, as praias lagunares, a população, a história rica em detalhes. Alguns dos pontos físicos de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. A cidade também já está se preparando para as eleições municipais que acontecerão este ano. A história do município é cheia de lutas pela liberdade desde os primeiros povos. A cidade de São Pedro da Aldeia foi fundada no ano de 1617. A cidade de Cabo Frio tinha sido fundada há um ano e meio antes, em 1615. Mas, como era uma cidade pequena e um forte pequeno, havia sempre a ameaça de retorno de piratas, franceses, ingleses e holandeses, que vinham aqui buscar o pau-brasil e, há tempos, faziam comércio com os índios que habitavam a região. Então, para garantir a posse dessa região, cidade de Cabo Frio. E, por recomendação de Martim de Sá, essa cidade teria que ser apoiada por duas aldeias de índios já catequizados. E, pela Companhia de Jesus, que os índios eram excelentes guerreiros, iam ajudar a tropa do forte para defender a nossa região. Geraldo é pesquisador e historiador da cidade. Ele é casado com a sobrinha-neta de Felipe Lopes Pinheiro, primeiro prefeito da cidade. Ela também é neta de Antônio Lopes Pinheiro, prefeito da cidade, em 1929. Os dois conhecem bem a história da política na cidade. A política em São Pedro da Aldeia. Durante 150 anos, São Pedro da Aldeia foi uma aldeia de índios, administrada pela Companhia de Jesus. Então, praticamente estava fora da política que era conduzida pela cidade de Cabo Frio. Lá havia um governador, havia uma câmara, mas os índios de São Pedro da Aldeia não participavam dessa política. E os índios permaneceram aqui 150 anos. Depois da expulsão dos índios, melhor, da Companhia de Jesus, é que começou a haver uma certa politização dos índios. Porque o Marquês de Pombal, no seu diretório, ele recomendava que houvesse miscigenação, que os índios, as índias pudessem casar com os brancos, os bancos pudessem casar com as índias, a língua falada por eles e utilizada pela Companhia de Jesus, deixasse de ser a língua geral e passasse a ser a língua portuguesa, então o índio começou a ser aculturado e a participar um pouco da política. Mas só no final do século XIX é que nós vamos ter alguns descendentes de índios já miscigenados com portugueses, sendo eleitos vereadores da cidade de Cabo Frio. A cidade de São Pedro da Aldeia tem pouco mais de 104 mil habitantes, mas deste número, apenas 74 mil pessoas estão aptas a votar nas eleições municipais deste ano. A maioria dos eleitores aqui da cidade é formada por mulheres, que representam cerca de 52%. A maior faixa etária do público à aldeia que vota está entre 45 e 59 anos de idade. Pelas ruas da cidade, o maior público de eleitores, ou seja, as mulheres, falam das expectativas para as eleições e do novo governo. Sempre o povo espera melhores na saúde, exames com mais rapidez, a continuidade desse novo hospital que está para chegar aqui na região, o povo está nessa expectativa. Eu acho assim, mais a saúde, a educação, entendeu? E melhorar mais a cidade de São Pedro, entendeu? Isso. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, São Pedro da Aldeia, hoje tem cerca de 35 mil e 89 homens que votam, o que representa 48%. Com relação à escolaridade dos aldeenses, 26,8% possui o fundamental incompleto. 24,79% possuem o ensino médio completo, já quem não terminou o segundo grau é representado por 21,82%. E quem possui nível superior completo é demonstrado com 6,87%. Além da escolaridade dos eleitores, dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que na cidade de São Pedro, 62% dos eleitores são solteiros, 32% casados, 4% são divorciados e 2% viúvos. Está aí mais uma colaboração da Record Interior RJ para que a democracia prevaleça, no caso aí para os eleitores de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. Obrigado. Obrigado.